A bondade me seguirá Quantos aqui hoje querem entregar a vida de verdade pra Jesus? Fica de pé no lugar onde você tá A bondade me seguirá Me seguirá, Senhor A bondade do Senhor vai te seguir Em todos os dias da sua vida Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Hoje a presença de Deus transforma a sua vida Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Eu te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor